Você também venha fazer parte deste projeto evangelizador, aderindo à campanha Faço Parte, sendo um sócio evangelizador, contribuindo com aquilo que você puder, para que assim possamos fazer com que o nosso santuário, Nossa Senhora da Piedade, possa desenvolver mais ali a espiritualidade, irradiando a presença de Deus em todos os cantos, lembrando que o santuário Nossa Senhora da Piedade é o santuário estadual de devoção mariana. Também a sua colaboração na campanha Faço Parte vai ajudar a investir ainda mais nos veículos de comunicação da nossa arquidiocese de Belo Horizonte e na construção deste templo maravilhoso, que é a Catedral Cristo Rei e tudo aquilo que está ligado a ela. Todos os segmentos da nossa arquidiocese vão encontrar ali um espaço junto à Catedral para assim irradiar a presença de Deus em tantos lugares. Venha você também fazer parte deste projeto evangelizador colaborando com a campanha Faço Parte.